Vou marchando para a glória Para o país celestial Em Jesus terei vitória É a vida reeternal Sou feliz, sou feliz Pois achei que me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país É glorioso, inefável Ó meu país celestial De riqueza inalável E de glória perenal Sou feliz, sou feliz Pois achei que me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país Todos nos separaremos Aqui no mundo de labor Mas ao fim nos uniremos Do país de resplendor Sou feliz, sou feliz Pois achei que me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Mais feliz Eu serei quando estiver no meu país 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 Obrigado.